Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha Eu não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem me imitar Eles estão baratinados Também querem me enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso E a verdade é que você Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha Eu não posso mais Não posso mais Não posso mais Meu cabelo enrolar Todos querem me imitar Eles estão baratinados Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo 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 Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará Sarará crioulo Sarará crioulo